Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu vou decorar esta parede aqui. Então eu liberei esta parede e eu vou enchê-las de quadrinhos. Mas eu quero dar umas dicas pra vocês. Eu não queria gastar muito, então foi uma decoração mais em conta, tá? Eu vou mostrar como é que eu vou colocar aqui, que eu não vou furar, eu vou colocar com a fita 3M. E eu vou mostrar como é que eu vou... Bom, eu vou falar assim, a câmera nunca focou, mas ela vai focar. Eu queria aqueles quadrinhos da Encadre Poster, mas eu queria uns 10 quadrinhos, 11, e era muito caro. Era em torno de 60 reais cada quadro, isso do quadro de 20 por 30. Câmera, vai! Tá, eram uns 60 reais, 20 por 30. Porém, eu não tinha todo esse dinheiro pra dispor. E o que eu fiz? Adivinha! Eu peguei as imagens da internet, da Encadre Poster, uns que eu queria, os outros eu não sei se todos são da Encadre Poster, as imagens, mas eu peguei. Bom, vou mostrar. Então eu mandei imprimir na gráfica. Ai, que coisa mais linda! Ó, mandei imprimir na gráfica assim, 20 por 30. Tá? E eu paguei R$3,50 em cada uma. Cara, muito barato. Né? Eu sei. Olha isso daqui. É aquele unicórnio colorido. Hum, lindo, né? Tem várias. Então eu mandei fazer assim. Eu mandei fazer só duas grandes, 30 por 40. Que eu acho que foi R$3,00. Foca, amor! E essas pequenas que foram R$3,50 da 20 por 30, tá? E os quadrinhos eu mandei fazer também. Ó, assim. Tá vendo, ó? Que o vidro dele é antirreflexo e é pretinho. Foca. Foca, foca. Aí, ó. É pretinho a lateral e o tamanho 20% também. Aí eu mandei fazer... Eu mandei fazer nove desse pequenininho e um do grande. Porque um quadrinho eu já tinha em casa. Então eu vou utilizar. Ah, nervoso. Que dá essa câmera não focar. Tá, vou parar de falar. Então é isso. E eu paguei nesses quadrinhos... R$15,00, R$18,00. Alguma coisa assim. Eu vou deixar certinho, linkado aqui embaixo os valores. E é isso. E eu vou montar pra vocês. Vamos ver o que fica. Ai, tudo bem. Que dá pra vocês. Música 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 Estou muito feliz, 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 porque minha parede de quadrinhos é linda. Então, depois se vocês quiserem eu faço um tour, mas agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa parede linda do meu coração, que vai ser meu novo cenário. Música E foi super baratinho, tá gente? Então assim, eu não queria comprar o quadro de R$60,00 igual eu falei antes. Porque seria muito caro, já pensou fazer um quadro assim, vários quadros, mil quadros por R$60,00? Não, né? Não posso. Não posso. Então assim, esses foram bem baratinhos. Eu mandei imprimir as fotos na gráfica, paguei R$3,00 ou R$3,50 nessas menores e nas maiores acho que foram cinco. Mas eu só imprimi duas grandes. O resto foi um desenho meu e do meu namorado, que foi um amigo nosso que fez. Vou deixar ele linkado aqui embaixo, se vocês quiserem ele faz pra vender também. Chama Rafa Caricaturas, tá? Daí lá em cima tem mais um grande e dois, vou mostrar pra vocês. Então foi isso, foi bem baratinho. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no bloco de informações, quanto que eu paguei em cada foto, tá? O que mais? O que mais? Porque eu tô feliz, né gente? Tô muito feliz. Porque eu consegui fazer essa parede de quadrinhos e não me custou muito, porque ia ficar mais de R$600,00 se eu quisesse fazer ela do jeito que ela é mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica incrível. Pega a foto que você quiser da internet, bem, o que você quiser, você consegue fazer. Uma parede incrível e super barata. Espero que vocês tenham gostado desse lindo vídeo. Um super beijo pra vocês, se inscrevam no meu canal, cliquem em gostei pra mim. Um super beijo, fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo. Um super beijo, fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo. Um super beijo, fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo.